O vídeo que você vai ver é um trechinho de uma das nossas lives, é um corte. Doutora Ana, o tema aqui agora é agrotóxico, ou não, você não chama mais agrotóxico, tá? Chama o quê? Chama defensivo agrícola, porra. Ah, defensivo agrícola. Sem sacanagem, sem sacanagem aí com o agro, respeita ao agro, é defensivo agrícola. Agro é pop. O pop não poupa ninguém, já diria aí uma música. É, bem lembrado. A Câmara dos Deputados aprovou a chamada PL do Veneno. E aí, Ana, existe assim uma notável escassez de informação a respeito desse tema na imprensa nacional. É coisa de maluco, de maluco. Um assunto dessa importância, gigantesca, com esse tamanhinho de cobertura da mídia especialmente especializada. Joga lá no YouTube, no Google, no Google. PL do Veneno. Clica notícias e manda ver a busca. Olha aí a grande imprensa, marcando presença. Brasil, de fato, central única dos trabalhadores e um pequeno blog no WordPress chamado Combate Racismo Ambiental. Cadê o Globo? Cadê a Folha? Cadê o Estadão? Por que será que eles não estão dando a notícia sobre... No mínimo, porque eles não usam o termo PL do Veneno, sacou? Ah, tá bom. É, pode ser. Olha que doideira. Olha que doideira. Então, assim, se você jogar PL do Veneno e procurar por notícias, você só vai achar essas aí. Mas, mas, mas... Você procura por defensivos agrícolas? Talvez você ache outras coisas, é verdade. Mas até tem informação a respeito desse assunto circulando por aí. E eu vou mostrar o que eu achei, assim, de mais... Puxa vida, puxa vida a palavra. Bizarro. Bizarro é, eu acho que é elegante para as circunstâncias. Vou mostrar o que eu achei de mais bizarro na imprensa nacional. Para a Folha de São Paulo. Ambientalistas contra a ciência. Oposição a defensivos agrícolas, transgênicos, transgênicos e energia nuclear lembra o movimento antivacina. Hum, tô confuso. Vamos lá. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem com a minha cara, né? É brincadeira isso, Ana? É o Leandro Narló, que foi nosso colega ali na Universidade Federal do Paraná. Então, assim, ele, de fato, é um jornalista. O que o pessoal acha de ter dado um diploma para ele hoje em dia lá, eu já não sei. Agora, ele, de fato, é um jornalista. É o autor daquele Guia Politicamente Correto da História do Brasil. E hoje ele nos brinda aí com essa... E ele acha errado teoria conspiratória, né? Pois é. É uma comparação meio maluca, né? Então, você não querer comer veneno é igual a não querer tomar vacina. Vacina? Então, vacina é veneno e veneno é vacina? Eu não... Tô confuso. Isso chama malabarismo argumentativo. Eu tô confuso. Primeiro, que você se sai com um argumento que é contrário a, basicamente, todos os seus textos, né? Enfim, ele sai criticando teorias conspiratórias, né? Já é meio que incoerente. Aí você fala, não, quem sabe, né? A pessoa mudou. e aí quando você assentou o teu testinho em cima de um pedacinho de verdade, veja só aí você vem com a surpresa aí você entra com a parte, o filé da coisa toda, que é essa comparação absurda, absurda completamente absurda entre movimento antivacina e movimento contra agrotóxicos mas é um jeitinho eu devo admitir, é um jeitinho original de vender agrotóxicos sabe, é uma coisa meio metalinguística, entende porque usa uma teoria conspiratória pra falar pra gerar outra teoria conspiratória, mas assim invertendo a ordem das coisas devo dar aí um 10 de 10 pra originalidade então tá fica aí o nosso mais sincero elogio pro Leandro Narlock e também pra Folha de São Paulo né Ana que em nome da pluralidade em nome da pluralidade tá dando assim uma monarquizada na sua linha editorial vamos ver onde é que isso aí vai parar né Folha vamos ver onde é que isso aí vai parar boa qual a expressão tá dando aí uma monarquizada tá dando uma monarquizada na linha editorial Ana é, quem sabe o monarca tá aí logo logo aí fazendo editoriais pra Folha você veja que na imprensa então a crítica é que assim esse projeto de lei deveria receber ele é um pouco bloqueado né por outro lado um artigo como o do Narlock acaba tendo espaço numa Folha de São Paulo na vida né então os caminhos estão bloqueados pra resistência contra a pele do veneno é, porque será que né alguns veículos não vão dar notícias sobre os agrotóxicos porque o agro anuncia pra cacete né e a polícia legislativa lá em Brasília se comportou igualzinho aí o editorialista da Folha viu olha o que aconteceu com o pessoal do observatório do clima que foi lá protestar pra mim isso aqui é uma doideira de uma violência o barulho é meio chato né os caras estão tentando inflar ali ó um 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 pichuleco como é que chama lá sei lá chega lá a polícia legislativa nem deu pra encher ó nem deu pra encher agora vem a parte mais legal quer ver ó o cara tá lá já tá saindo meteu o spray de pimenta sem mais sem menos não o cara tava abaixado de costas mano sem mais sem menos mas o policial ele não é muito inteligente né porque o cara tá todo de EPI e de máscara eu tava pensando em dizer nem sentiu nem sentiu nem sentiu não foi hoje não foi hoje não foi o próprio policial né não foi hoje que ele abacalhou alguém isso não foi uma boa ideia só faltou ser contra o vento filho não sei tira essa porra daí doideira hein doideira 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 a mensagem final no vídeo mencionava o senado porque o projeto de lei de fato ele foi aprovado na câmara dos deputados já era já era e agora o caminho pra barrar isso é atuar no senado tá quem tá militando a respeito disso daqui a pouco a gente vai falar a respeito é a gente tem hoje um fórum de ex-ministros do meio ambiente então tem lá a Marina Silva o Minc e por aí afora esses caras eles se juntaram isso sim é frente ampla no momento em que o desmatamento na Amazônia ficou sério demais lá por 2019 o Bolsonaro começou a fazer aquelas mudanças por exemplo no INPE pra evitar que a gente saiba pelos satélites o quanto tá sendo desmatado e tal então os ministros se uniram e agora vão tentar trabalhar pra derrubar a PEC do veneno o que eu acho estranho é o seguinte se você pensar no histórico ali da Esplanada e da Praça dos Treinos e dos Poderes naquela região os caras já inflaram o Moro de super-herói já inflaram o Lula de presidiário é bem isso que o Igor tá falando se fosse verde-amarelo os policiais ajudariam a encher o pichuleto foi o menor sentido na minha cabeça teve de tudo ali enfim na chamada imprensa hegemônica tá difícil de ouvir falar aí do da PL do veneno e você não consegue ouvir esse fórum ou esse grupo aí de ex-ministros do meio ambiente que eu mencionei fui conseguir ouvir o Carlos Mink sobre isso só na fórum eu acho que é o mais alto assim que a oposição a PL do veneno conseguiu soar e tá interessante ali a fala do Mink eu vou soltar aqui um trechinho porque ali a gente vai entender o seguinte que deu muito trabalho deixar o nosso prato assim um pouquinho mais limpo um pouquinho mais saudável sabe ele vai mencionar ali o trabalho que eles tiveram pra tirar 19 agrotóxicos daí o Bolsonaro sei lá numa canetada só liberou lá sei lá 1500 entendeu e o que vai mudar agora com essa com esse projeto de lei ó a doideira ó a doideira é que você tira a Anvisa da jogada sacou você tira toda a área da saúde da jogada então não é mais Anvisa não é a área de saúde que vai dizer assim pô esse agrotóxico aqui vai fazer mal pra Ana então não vai ter mais médico quem é que vai decidir isso é o Ministério da Agricultura que tradicionalmente tá na mão de quem do agronegócio então essa essa é a cagada é isso que tá pra estourar então tem muita coisa em jogo assim porque na boa a gente vai morrer mais cedo por causa dessa merda é basicamente isso é basicamente isso então isso aí também é necropolítica porra não tem outro jeito do fórum dos ex-ministros do meio ambiente somos nove na Isabela Marina Zé Carlos Carvalho já estamos de olho no Senado pra barrar no Senado vocês sabem quem é o presidente da comissão de meio ambiente do Senado o nosso camarada senador Jacques Wagner da Bahia futuro governador da Bahia né e aí a gente já tá de olho na etapa seguinte agora o que foi aprovado é inacreditável inacreditável eles primeiro tiram o Ibama e a Anvisa da análise dos agrotóxicos que aliás não vão chamar mais agrotóxicos iam chamar defensivos agora vão chamar pesticidas bom é uma peste mesmo mas tiram o Ibama e a Anvisa fica só o Ministério da Agricultura que é deles vai aprovar tudo depois eles autorizam a importar até princípios ativos que sejam comprovadamente cancerígenos desde que sejam só um pouquinho cancerígenos agora vejam que situação quando eu estive no Ministério com Lula de 2008 a 2010 era ministro da Saúde Temporão da Fiocruz bravo José Gomes Temporão nós em conjunto conseguimos banir 19 princípios ativos de agrotóxicos foi uma guerra banir um por um eles iam em cima dos analistas do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente entravam com ações de lucro cessante iam na pessoa física deles empenhavam a casa de cada analista para não assinar que aquele princípio ativo podia causar problema na saúde dos agricultores contaminar o lençol freático e fazer o que fazem garantir a nossa dose diária de veneno no alface e tomate de todos os dias nós conseguimos banir 19 o Bolsonaro licenciou 1.500 em 3 anos mais de 1 por dia tá aí é com isso que a gente está lidando Ana e não tem cobertura adequada ó eu por necessidade por profissão por obrigação eu tenho que passar em vista jornal por jornal entendeu Folha Estadão Globo Correio Brasiliense é isso que eu faço cedinho de manhã e tá feia a cobertura não corresponde a gravidade dos fatos né né